Na segunda semana de novembro, a balança comercial brasileira apresentou um saldo positivo de cerca de 1 bilhão de dólares. As exportações totalizaram 3 bilhões e 900 milhões de dólares e as importações somaram 2 bilhões e 890 milhões de dólares. Cresceram as vendas de produtos como farelo de soja, petróleo bruto, minério de ferro e carne de frango. Desde o início do ano, a balança comercial registra um superávit de mais de 13 bilhões de dólares.